Começo tudo era pó, e do pó a lua nasceu. Eons de ociosidades passaram quando um avalo repentino aconteceu. Dos céus grandes pedaços celestiais caíram sobre a terra. De uma milagrosa partícula surgiu a humanidade, e de outra os deuses. Durante muitos anos houve equilíbrio, até que um rio e infesto deus interveio. Exil espalhou a ganância e desconfiança entre os deuses, obrigando esses seres nefastos a conquistarem a humanidade. A grande cruzada exporgou os deuses antigos aprisionando nas muralhas sagradas da cidadela. À custa de muitas vidas, a paz reinou. Mas isso não iria durar. Para o infortúnio, Esquiel retornou de seu exílio. A grande lua, testemunha de tudo, chorou e de sua lágrima a última partícula caiu. Uma partícula de pura obsidiana. E assim o raio de esperança permanece. E aí pessoal, Elder Souls. Elder não, Elder Souls. Jogo Soulsvania para PC e consoles. A gente vai jogar um pouquinho, acabou de lançar. E vamos lá. Tá aí o menininho. Se aproximando da onde? O pouso do cruzado. Muito bem. Esse jogo se disse ser um souzo. Olha, então... Nossa, só de a gente chegar a gente já... Ganhou um negócio. Ataque leve, tá. Tem uma corridinha. Legal, o som do vento. O que será esse negócio amarelo? O verde é a estamina. Não, não é. Quantos dashes você pode dar? Limitado. Interagir. Ataque carregado. Interessante. Agora está tendo uma treminha sonora. Não tem não. Pra chefe... Tipo... Meia nossa. Cão guarda. O louco. O dano que a gente deu nele nada. Nada de dano. O chefe tutorial Nossa, pegou a gente Legal, hein? Então ele tem life steal Um bom combate pra Não pode esquecer O áudio tá muito alto Não consigo pensar o que falar Feito Derrotamos o cão de guarda Agora a gente vai abaixar um pouco Senão vai ficar surdo Pontos de habilidade O que é isso? Trespasse Muito complexo Muito complexo Tem que ler Continuar aí A aventura Como é que funciona? Chegamos na tal da cidadela Onde ficam os deuses Esse cão de guarda aí, coitado A dona que toca no arco Pode ser um senhor também Entregar a corda de arco Vamos entregar pra ele Tá ajudando ele Uma exploradinha Uma exploradinha de leve Insígnia dos guardas da muralha Pelo que eu entendi Esse voo Não é de ter muitas áreas Mais chefes Aqui Uma área pra exploração Assim, muito grande Ele não quer que a gente avance Ele quer que fique com ele E morra de fome Frasco de amestista Se eu não me engano Já deve ser o chefe Com certeza O guardião Tentar novamente Tentar novamente Tentar novamente Tentar novamente Vamos lá O meu chefe pra valer Cira das lanças. Não pode ficar no raio desse tempo, eu sei. Vou se afastar um pouco dele. Vou se afastar. Vou se afastar dele. Olha que coisa brava. É bem complicado essa segunda fase dele. Vou se afastar. Vou se afastar. Vou se afastar. Não sei se a gente vai conseguir. Vou se afastar. 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 Quase, quase, quase. Conseguimos derrotar esse meninão. É um trabalho danado. Agarrada demoníaca. Pontos de habilidade não usados. Não sei se afastar. 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 Ué, o que que é isso? Mas o que é isso? Muito forte esse bicho O que é isso? 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 O que é isso?